Olá, este é o Sala de Aula e o tema de hoje é Ensino à Distância. Eu converso com o Gilberto Liani, diretor da área de Educação à Distância da Faculdade de Educação da Unicamp e a Carla Pelissoni, coordenadora de graduação da Metrocamp. A primeira pergunta para os dois, acho que o Gilberto pode começar respondendo, é para a gente contextualizar um pouco como surgiu o Ensino à Distância e qual foi o objetivo dele quando ele foi criado. Tá, o objetivo foi viabilizar o encaminhamento do conhecimento, vamos dizer assim, né? Já no início do século e a princípio ele iniciou-se com uma forma de encaminhamento dos conteúdos de forma impressa, né? Depois com o tempo foi evoluindo. A partir de meados da década de 90, com o aparecimento das tecnologias digitais de informação e comunicação, ou seja, da internet e dos formatos de mídias digitais, ele passou a ser então mais disseminado e viabilizado para o acesso remoto também, né? Ou seja, o acesso à distância. E o objetivo principal dele, Carla, quando ele surgiu? É atender, né? Principalmente as pessoas de regiões distantes, de instituições que ofereciam cursos presenciais, atender essa demanda, né? Como o Gilberto colocou, no início ainda um material impresso, pela evolução se passou até pelo vídeo, né? Até chegar na mídia mais atual. Mas o objetivo é esse, atender quem está distante. A gente tem uma fala aqui de um professor do Instituto de Biologia da Unicamp, que ele fala sobre o tema. Bom, eu acho que o ensino à distância, ele é bastante promissor, na verdade, acho que ele já é uma realidade presente para as pessoas que buscam, né, algum conhecimento, né, principalmente específico, sobre temas específicos e que tenham a facilidade de encontrar cursos prontos, né, na internet, coisas que eles podem fazer para esse desenvolvimento. Então, por exemplo, eu trabalho bastante na área de tecnologia, então você tem, por exemplo, a necessidade de se atualizar numa nova demanda, por exemplo, o surgimento aí dos tablets, né, que aconteceu em 2010, 2011, esse boom. Então, muitos programadores já sabiam programar para outras plataformas, né, basicamente o ensino à distância, ele teve um papel importante para esse tipo de atualização tecnológica, né? Então, eu acho que ele tem uma grande contribuição nesses casos específicos, assim, né, de uma atualização bastante específica em alguns pontos, né, sociais e relacionado a atividades que não demandam uma coisa prática, a não ser que seja a base de tecnologia, mas, por exemplo, se a gente está aqui na biologia, uma demanda de laboratório, tem coisas que a gente não consegue fazer no ensino à distância, né? Tá aí. É isso mesmo, Gilberto, essa facilidade de encontrar conhecimento pela internet é um dos maiores atrativos do ensino à distância? É, eu vejo o seguinte, o que está acontecendo é que o mundo saindo da globalização, da era industrial, tá, e mudando para globalização, o que acontece? As pessoas estão tendo necessidade de uma atualização profissional, de uma formação ou formação continuada para elas se tornarem competitivas no mundo do trabalho. Com isso, é demandado a elas mesmas, elas se esforçam, têm que se empanhar para buscar novos conhecimentos. Na busca desses conhecimentos é onde a educação à distância viabiliza esse acesso, tá? Então, ele pode estudar em casa, em diversos outros ambientes, hoje, inclusive, com mobilidade, facilmente, né, o que otimiza o tempo das pessoas. Essas são algumas das vantagens, mas também tem desvantagens, Carla? Sim, é, se a gente puder pontuar a questão, a relação humana, né, entre as pessoas realmente, no ensino à distância, a gente não vai ter aquela proximidade com o seu colega que está estudando com você, com o seu professor, com o seu tutor, então, realmente, a gente perde essa questão da relação humana, né? Acredito que, entre as várias vantagens e desvantagens, essa é a que mais se destaca. Essa é a maior desvantagem também, Gilberto, na sua opinião? Eu vejo o seguinte, tem sim esse lado, né, mas quando o professor está bem preparado para oferecer um curso, ele consegue fazer uma maior interação com o aluno, né? Isso é um dos fatores que minimiza a evasão de alunos de um curso. No caso da Unicamp, na Faculdade de Educação, nós trabalhamos bastante com a videoconferência e com outras tecnologias audiovisuais síncronas. Isso que a Carla comentou é interessante, importantíssimo. No entanto, lá, com essa tecnologia, eu diria que a gente minimiza bastante isso, porque a pessoa, ela está falando e ouvindo a outra imediatamente, está vendo, né, falando com aquela pessoa. Isso dá a sensação de presencialidade. Não é, lógico, como o calor humano de estar ali convivendo pessoalmente com a pessoa, né, mas é uma etapa importante. Eu vejo que é mais na formação do indivíduo, tá, esse aspecto. Quando o indivíduo já está formado para uma formação continuada, eu diria que o aspecto afetivo é minimizado, vamos dizer assim, né, mas que é importante. Nos últimos anos, o ensino à distância teve um aumento muito grande. Isso se deve ao fato da tecnologia estar um pouco mais acessível ou teve um apelo maior, principalmente, de faculdades e universidades particulares? Eu acho que é um conjunto, né, é um conjunto da obra. Realmente, existe essa busca maior pelo conhecimento e a possibilidade de adquirir esse conhecimento fora de uma questão temporal. O ensino à distância, ele proporciona isso, ele proporciona eu ter flexibilidade com o horário, com o tempo, com a distância. E, claro, né, a tecnologia, com certeza, ela proporciona essa flexibilidade, essa viabilidade. Hoje são várias as plataformas, quando a gente fala em educação à distância, é importante, até quando o Gilberto ponderava algumas coisas na última fala, é importante a gente pensar nisso, que as plataformas, elas não estão, nós não estamos representando no ensino à distância a mesma coisa que a gente faz presencialmente. É muito importante que se pense que a metodologia tem que ser outra. Eu não posso simplesmente replicar aquilo que eu faço presencialmente, né, dentro de uma plataforma. Então, com isso, a tecnologia é importante, mas também o pensar pedagógico também é muito importante. Tá, Joia. A gente volta já já falando sobre ensino à distância aqui no Sala de Aula. Estamos de volta com o Sala de Aula, com o tema de hoje, que é ensino à distância. Gilberto, tem um perfil ideal do aluno de ensino à distância? Eu diria que ou ele está longe dos grandes centros educacionais, né, ou ele já está formado e ele está querendo uma formação continuada, um segundo curso, alguma coisa assim. E, normalmente, é uma pessoa que já tem, ou já casou, já tem uma família. Então, é uma pessoa mais disciplinada para os estudos. Eu diria até que, muitas vezes, o Carlos deve saber disso lá também, ele é até mais disciplinado do que o aluno presencial, porque ele sabe que ele tem, muitas vezes, módulos a serem cumpridos dentro do curso, com datas pré-estabelecidas para a entrega daquele material, para que ele possa ir para o próximo módulo, próxima etapa do curso, né? Então, ele é, assim, mais disciplinado de uma forma geral. Inclusive, o Enad consta isso. Outros levantamentos que já foram feitos na área pela BED também consta isso. Qual a faixa etária que tem maior procura? É, como o Gilberto colocou, realmente, são pessoas, assim, acima de 25, 30 anos, né? É, realmente, característica do aluno do ensino à distância, essa maturidade. Como muito bem colocado pelo Gilberto, trabalhar, né? Fazer o exercício dentro de um ambiente exige uma disciplina, exige a maturidade. É, realmente, é muito visível isso. A gente, como professora, que trabalha com a disciplina presencial e também trabalha com a disciplina numa plataforma à distância, vê essa diferença do aluno. Então, para funcionar o ensino à distância, exige essa maturidade, essa disciplina. Tem também a questão da motivação. Como que o aluno faz para se manter motivado durante todo o curso? Porque alguns cursos são mais longos, né? O que eu penso é muito nesse sentido. o ambiente, a plataforma, como aquele curso foi planejado pedagogicamente, com a tecnologia. Então, por isso que eu disse a você que é primordial. A gente não pode pensar que só o avanço da tecnologia levou à qualidade do ensino à distância. É primordial que ele tenha sido pensado, planejado, pedagogicamente, de uma maneira a atrair o aluno à distância. Eu não tenho a presença, como o Gilberto colocou, alguns recursos que ele tem lá no ambiente dele. Como eu não tenho a presença física, eu tenho que atrair, eu tenho que motivar o aluno de outras formas. Então, seria mais a estrutura do curso do que uma motivação pessoal. Tem que ter a motivação pessoal também, eu acredito, mas a estrutura do curso conta muito. Conta. E, completando o que a Carla comentou, é imprescindível o que ela comentou. Eu vejo que a interação é um fator relevante nisso aí. Ou seja, o aluno tem que se sentir quase que presencial, vamos chamar assim. Ele tem que sentir que ele existe para o professor. Então, como em uma aula presencial ele pode esclarecer uma dúvida com o professor, frente a frente ali, eu diria que com o uso da tecnologia, se o professor desprezar uma pergunta dela ou não fizer essa interação, até motivar a interação, esse aluno pode se sentir, entre aspas, abandonado, isolado e deixar o curso. Mas aí a gente está falando daquele formato de curso com as pessoas numa sala assistindo uma videoaula ou do formato de curso que a pessoa está em casa pelo computador e só era o computador assistindo? Pode ser com uma tecnologia audiovisual síncrona, com videoconferência, com webconferência. Pode ser via stream, ou seja, você joga o sinal na internet, o sinal do professor com áudio e vídeo e você interage por meio de alguma outra ferramenta síncrona. Existem as ferramentas pagas e existem gratuitas. Então, nessas situações, o aluno pode estar vendo o professor em tempo real e pode fazer suas perguntas pela ferramenta, de modo síncrono. Mas alguns cursos o aluno somente assiste o material que está ali, acho que... É, acho que... E a pessoa, ela só tira dúvida uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, tem isso também? Tem, acredito que tem sim, mas não é o ideal. Quando a gente pensa hoje no ensino à distância, quando a gente planeja um curso que vai ser credenciado pelo MEC, para que seja à distância, ele, como eu disse a você, ele tem que ser pensado como um todo. Esse curso, como era ou antigamente um telecurso, ele está se extinguindo, né? Tem que ter essa interação, tem que ter essa possibilidade do aluno tirar as dúvidas, tanto de forma assíncrona como de forma síncrona. O síncrono é o que dá essa perspectiva de que eu estou ali com o professor, ele está falando comigo, né? E o assíncrono é o que permite a possibilidade do tempo, de eu poder tirar minhas dúvidas no meu tempo. O professor Eduardo Gallenbeck, ele também chegou a comentar na entrevista que a gente fez, ele comentou comigo isso sem a gente estar gravando, sobre a estrutura dos cursos e sobre o conteúdo desses cursos online, de alguns deles serem muito grandes, de ter muita coisa para se estudar em um prazo pequeno. Qual a sua opinião disso, Gilberto? Eu vejo, como a Carla comentou, vai desde a preparação do conteúdo, ou seja, quando você prepara um conteúdo para aula presencial, é em um formato, desde a escrita, o aspecto didático, pedagógico, tudo isso. Isso faz com que o conteúdo, de uma outra forma, à distância, seja por uma plataforma assíncrona ou síncrona, seja reduzido o conteúdo, que seja mais interessante para o aluno, que despete isso nele e que não fique cansativo. Senão, eu diria, você não consegue assistir uma aula duas horas ouvindo o professor falar. É impediante, vamos dizer assim. E os alunos sabem disso. A gente vê isso lá, com essas tecnologias que nós utilizamos. E nós recomendamos um vídeo, no caso, em torno de 15, 17 minutos, no máximo. E com bastante dinâmica. Isso por dia ou por semana? Vai do curso, vai de uma série de coisas. Depende disso. Mas o importante que eu digo é usar a criatividade nisso aí. Não ser vídeos monótonos, no caso de uma mídia audiovisual. E que também não precisa de ser com o efeito de um show. Mas eu diria que tem que ter um pouco de dinâmica para despertar o interesse do aluno, a atenção dele, para que ele se sinta motivado a participar da aula. É porque até no presencial, às vezes, o aluno dá aquela... Exato. Baixada, aquela desanimada. Exatamente. Como fica a questão da pesquisa e da capacitação profissional no ensino à distância? A gente tem várias áreas. Acho que a faculdade de educação é uma referência. Mas tem muitas pessoas de diversas áreas estudando sobre isso. Vou voltar, vou bater na mesma tecla, mas é verdade. Para se projetar um curso à distância, a gente pode envolver desde pessoas da área da pedagogia, como pessoas da área da tecnologia, pessoal de produção audiovisual. Então, assim, a pesquisa para essa área tem em diversas áreas. É isso, Eduardo? Sim, tem. Tem. Eu diria que nós estamos vivendo uma situação lá típica no Brasil, que sempre nós comentamos que o curso é à distância ou semipresencial ou presencial. Eu diria que nós temos hoje lá, estamos suportando com a nossa infraestrutura de espaço físico, tecnológico e de recursos humanos, o primeiro curso de doutorado estricoscenso do Brasil, que ele é interdisciplinar, interinstitucional, porque participa da Unicamp, da USP e da Unesp, e ele é internacional, porque tem aulas também, além do Brasil, os professores ministrarem essas aulas aqui, o idioma é o inglês, nós temos professores da Holanda, Dinamarca, Reino Unido e Noruega. O que acontece? Quando um professor está aqui no Brasil dando aula na Faculdade de Educação da Unicamp, este aluno está assistindo aula ali presencialmente. Para o aluno que está lá em Jabuticabau, por exemplo, ele está assistindo aula à distância. Se algum professor for dar essa aula lá em Jabuticabau, aquele aluno é presencial. Já para a aluna de Assis, que ninguém deu nenhuma aula lá, ela sempre assiste a aula à distância, pela videoconferência, e ela sempre utiliza o Moodle para acessar os conteúdos. Então, ela sempre está à distância. Quando o professor está dando aula de outro país para cá, eu diria que todos os alunos daqui estão à distância. Então, talvez até tenha que se revisar essa questão aí, porque vai estar ficando bastante relativo quando se usa um curso nessa modalidade, dessa forma. Então, é isso. Está já, a gente volta já já. O Sala de Aula de hoje fala sobre ensino à distância, a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Sala de Aula, que hoje fala sobre ensino à distância, e a gente já começa com um vídeo do professor Eduardo Galenbeck dando uma opinião sobre o assunto. O que os alunos e o público têm buscado não é o certificado, é o conhecimento, né? É o conhecimento que ele consegue suprir nisso. Então, acho que esse é um nicho que tende a crescer cada vez mais. Em relação a essa primeira certificação de cursos de graduação, de pós-graduação, acho que ainda tem desafio muito grande para suprir, porque existem outras demandas, desde o ponto de vista da autenticação das pessoas, quem são, quem está fazendo de fato, fraudes, né? Eu acho que quando não é o certificado objetivo e é o conhecimento objetivo, o ensino à distância, ele suprir bem esse papel. Tá aí, o professor Eduardo Galenbeck, ele fala que muita gente busca mais o conhecimento do que o certificado. Vocês sentem isso no dia a dia? Eu acho que está totalmente vinculado, como a gente disse anteriormente, à questão da maturidade, né? Característica desse aluno que já fez uma graduação, de repente ele já está na segunda graduação, ou é um curso de especialização, pós-graduação. Então, acho que a busca é essa mesma, é o conhecimento. E até resgatando a questão de você atingir espaços diferentes, lugares diferentes, geralmente ele está buscando conhecimento que ali localmente ele não tem. Então, de repente, ele vai trabalhar com um módulo internacional, vai ter contato com um conhecimento que naquela região onde ele atua ele não tem. Então, são portas realmente para novos conhecimentos. O certificado não faz falta depois na vida profissional? Eu diria o seguinte, que prioritariamente o conhecimento, eu acho que está sendo mais procurado pelas pessoas. Por quê? Porque ele tem que demonstrar aí no mundo do trabalho que ele tem aquele conhecimento. O certificado que eu diria é uma consequência, né? Então, ele tem que provar, para ele ser competitivo no mercado, que ele tem aquele conhecimento adicional. O certificado, eu diria que está valendo, sim, bastante, e principalmente as instituições que passam a proporcionar um vencimento a maior para a pessoa. Seja na empresa, seja na instituição pública, isso está acontecendo. Então, tem até algumas universidades que chegam a pagar 55% a mais do vencimento para quem faz um mestrado, outras 75%. Então, eu diria que é uma consequência, mas prioritariamente, na minha opinião, acho que do Fernando, da Carla, né? O conhecimento prevalece, sim. Principalmente na empresa privada, isso está na frente. Essa busca pelo conhecimento cai um pouco naqueles cursos chamados MOOC. Para quem está em casa e não sabe, o MOOC, ele é um curso aberto, livre e massivo, que ele é chamado porque ele é distribuído pela rede, qualquer pessoa pode acessar e ir ali buscar um conhecimento. Entra bem nessa parte? Vocês da Unicamp trabalham bastante com isso também, né? Sim. Inclusive, o nosso grupo de pesquisa, é o GEPS, Grupo de Ensino e Pesquisa na Educação Superior, na Faculdade de Educação. Nós estamos implantando o primeiro MOOC da Unicamp, que utiliza uma plataforma lá, instalada lá em equipamentos da Faculdade de Educação, que é o Moodle, no caso. E também a primeira produção de vídeos, com uma qualidade bastante profissional, eu diria. Então, o que acontece? É sobre os clássicos, né? A princípio, a abertura maior é para professores da rede, do Estado, da Federação, né? Então, o que acontece? As pessoas estão, sim, demandando por novos conhecimentos. E o mundo como um todo, demandando isso, eu diria que quem não adquire o conhecimento, ele está ficando para trás dos demais, porque alguém está indo para frente, entendeu? Então, buscam, sim, conhecimento. E o MOOC é uma dessas formas aí. Como que vocês veem o ensino, o futuro do ensino à distância no Brasil? Eu acho que é uma tendência. Cada vez mais a gente vê instituições públicas e privadas pedindo credenciamento ao MEC. Então, assim, com certeza precisa haver essa preocupação, né? Muitas vezes existe o preconceito de que ensino à distância não tem qualidade. Isso não é fato, desde que ele tenha sido exatamente planejado, arquitetado com qualidade. Até porque tem o seu presencial também que não tem qualidade. Exatamente, exatamente. Então, a gente sempre tem que fazer essa analogia. Como eu trabalho na MetroCamp, com os cursos de graduação, e nós temos apenas algumas disciplinas que a gente trabalha nessa modalidade, a gente vê um pouco desse preconceito do aluno dizer que é mais fácil. Não, muito pelo contrário. Eu acho que o ensino à distância, uma disciplina à distância é mais difícil, exige mais maturidade, exige mais estudo, exige uma aprendizagem mais ativa do que o presencial. Então, é muito importante. Eu acho que é uma tendência, sim. A gente tem aqui um caso de cursos numa faculdade particular. As faculdades públicas, elas perderam o tempo um pouco? Elas estão um pouco atrasadas em relação a isso, Gilberto? Eu diria que no Estado de São Paulo, talvez elas não estão enfatizando tanto isso. Estão enfatizando mais a pesquisa. Nós temos universidades no país, algumas federais, por exemplo, a Federal de Santa Catarina, a Federal de Minas Gerais, a Federal do Ceará, que elas estão, sim, despontando com relação às públicas estaduais. Embora no Estado de São Paulo tenha a Univesp, que é totalmente à distância. Então, eu acho que falta aí um pouco mais de dedicação. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu diria, se as universidades pensam que a pesquisa é relevante, é importante elas considerarem que nós estamos tratando de uma nova forma de ensinar e de aprender com essas novas tecnologias e que os alunos que estão enxergando aí, eles consideram, muitos deles, a aula presencial entediante. Então, as pessoas precisam, sim, de mudar algumas coisas para que esse aluno se sinta mais motivado. Qual a dica que você dá, Carla, para quem quer fazer um curso à distância, mas ainda está na dúvida? Eu acho que a principal é essa. Tem que ter disciplina, tem que ter dedicação. Então, tem que ter um foco. Eu quero porque eu quero esse conhecimento ou eu quero porque eu quero esse certificado. Que seja, qual seja a sua motivação, tem que ter essa dedicação. Estudar semanalmente. Não dá para deixar tudo para a última hora. Eu acho que, além disso que a Carla comentou, e talvez retomando um pouquinho aquela questão que você falou do conhecimento, Michael, nós recebemos essa semana um e-mail que foi interessante. Um professor da Faculdade de Educação ofereceu uma disciplina, o ano retrasado, uma aluna da região central do país, ela assistiu os vídeos e nos perguntou se o professor não podia transformar aquilo num curso de formação continuada. Ou seja, as próprias pessoas estão demandando pelo conhecimento, independente da instituição pública ou privada, oferecer aquilo. Então, eu vejo que, somado a tudo isso, essa demanda das pessoas, ninguém foi entregar isso na porta da casa dela, entre aspas, na rede dela, então, elas vieram despertar no órgão público, na instituição pública, ou seja, a instituição precisa de acordar, vamos chamar assim, que o público está demandando, mesmo sendo gratuito, seja daquela forma. E é uma tendência que eu vejo no âmbito mundial, pela velocidade de informação, pela velocidade de conhecimento, isso é muito rápido hoje, as pessoas estão procurando, as pessoas que têm uma macrovisão de como está a velocidade de informação no mundo, procura sim pelo curso, e é uma tendência em vários países, até mesmo nos mais, que têm mais dificuldades de tecnologia, de uma série de acesso aos recursos. Tá, Jair. Obrigado, gente, pela presença. Obrigado, você. Esse foi o Sala de Aula de hoje, que falou sobre ensino à distância, a gente volta aí num próximo programa. E aí Legenda Adriana Zanotto